As temperaturas estão elevadas na capital e em tantas outras cidades do estado. E com o calor intenso e longe das praias, os curitibanos estão buscando alternativas para se refrescar. O primeiro dia do ano foi de praia cheia, ou melhor, represa cheia. O Passaúna ficou pequeno para tanto banhista. Tá certo que o banho não é permitido, mas o povo quer saber de se refrescar. Quem não nada, rema. Como a gente acabou passando o ano aqui na cidade, acho que é uma opção legal. Uma alternativa aí para os curitibanos e para as edondezas. O Passaúna Péro Club oferece também aulas de estenda péro. Aliás, é bem mais fácil aprender aqui do que na praia. Muito mais fácil aqui, por quê? Porque não tem ondulação. Carolina dominou a prancha rapidinho. Bem mais tranquilo, na verdade, bem mais calmo para aprender. Você demorou muito para pegar o equilíbrio? Não, deu para pegar facinho. Há mais ou menos três anos, a prática de esportes náuticos aqui no Passaúna se popularizou. Além do caiaque e do estenda pedal, dá para andar também de canoa vaiana, que é esse barcão aqui que tem lugar para seis pessoas remarem. Há 14 quilômetros do centro de Curitiba, a Praia de Água Doce é uma opção mais acessível de lazer. Vocês viram aí na reportagem, muita gente aproveitando para tomar banho na represa do Passaúna, aqui pertinho de Curitiba, mas é sempre importante lembrar que isso é proibido por ali, viu? Apesar dos esportes aquáticos, porque ali nessa região, um pequeno descuido pode acabar em tragédia, como já aconteceu nos últimos dias. Apesar dos esportes aquáticos,